Agora sim galera, estou em Ushuaia, Ushuaia, como queira, porque eles falam Ushuaia e a gente no Brasil fala Ushuaia, mas o que importa é que eu estou na cidade mais austral do mundo, eu estou no fim do mundo. Ushuaia é a cidade mais ao sul do mundo. Ela se encontra entre a majestosa cordilheira dos Andes e as águas geladas do canal Beagle. Carinhosamente chamada de fim do mundo, essa localidade pitoresca tem uma paisagem espetacular e um charme peculiar que compõem a incrível região da Patagônia. Rodeada por picos imponentes e uma costa recortada, Ushuaia oferece aos visitantes uma experiência única. Durante os meses de inverno, atrai entusiastas de esportes de neve para suas encostas. Já no verão, com os dias mais longos, o ponto alto são as trilhas e lagos com paisagens fascinantes. Esse local costuma ser relacionado a El Calafate, conhecida como a Terra dos Glaciares, que foi o meu destino anterior e você pode conferir todos os detalhes nos episódios anteriores do canal. A distância de El Calafate a Ushuaia é percorrida em aproximadamente uma hora e meia de voo. Mas antes da gente embarcar neste passeio, eu queria te fazer uma perguntinha. Você já está inscrito aqui no canal? Se ainda não está inscrito, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo para receber vários conteúdos como este, com guias de viagem, sem pagar nada por isso. E aí, logo aqui no aeroporto, gente, a gente consegue o carimbo aqui de Ushuaia no passaporte. E aqui no aeroporto de Ushuaia, gente, a terra do fogo. Olha esse visual, acabei de passar por cima dessas montanhas nevadas. Parece que polvilharam açúcar de confeiteiro por cima. Lindo, lindo, lindo. Primeira vez que eu vejo essa paisagem, gente. Maravilhoso. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá em El Calafate. Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo de El Calafate, vou deixar linkado aqui nos cards acima. Eu aluguei um carro para poder andar pela cidade, para poder ficar mais livre, para poder conhecer as atrações mais tranquilamente. Inclusive, várias trilhas que dá para fazer sozinho, sem pagar guia. Eu vou de carro. Então, gente, a dica é a seguinte. Você entra no site Rentacar, Rentcars, enfim, o site que você costuma pesquisar preços. E aí, lá nesse site, você vai ver a empresa argentina que faz a locação do carro aqui. E você vai entrar diretamente no site dessa empresa. E aí, lá você vai alugar o carro em pesos, que na conversão sai muito mais barato para a gente. E ó, o carro está novinho, galera. Um carro automático. Vai ser tranquilíssimo dirigir. A empresa que eu aluguei foi a Rentacar. Então, fica aí a dica. Muito boa. O rapaz da empresa veio aqui, trouxe o carro para a gente. A gente pagou tranquilamente. Depois vai devolver aqui mesmo no aeroporto. E aqui em Ushuaia, eu estou parando aqui no Carrefour para fazer o câmbio do dinheiro na Western Union. Na verdade, eu já fiz o depósito lá no Brasil e estou vindo retirar aqui em Ushuaia. Tirem é o Calafate, gente. Se você não viu o meu vídeo, assiste lá também, porque eu dei várias dicas de quanto mandar na Western Union para o Brasil, enviar dinheiro e tudo mais. E aqui em Ushuaia, a gente vai retirar aqui nessa agência dentro do Carrefour. Viemos almoçar aqui no restaurante Quar. Gente, a entrada é um pouquinho estranha, mas o visual é bacana daqui, ó. Ó, de frente para o lago. Muito linda. Vamos lá. O Quarrestobar está em uma localização especial. Praticamente dentro do mar e com uma vista deslumbrante para as montanhas da Patagônia e o icônico Canal Bigo. O cardápio possui excelentes opções de frutos do mar, mas também contempla outras variedades. Eu pedi um menu degustação que inclui os melhores pratos tradicionais e vinho para acompanhar. Mas o destaque foi para a merluza negra, um peixe patagônico que derrete na boca e é muito saboroso, juntamente com um arroz de tinta de polvo, que também estava maravilhoso. O valor total com coberto mais uma água foi de 25 mil pesos. Na verdade, na verdade, falando a realidade, Ushuaia não é a cidade mais austral do planeta. A cidade mais austral do mundo é uma vilazinha, uma pequena cidade que fica do outro lado, só que é muito pequenininha, então não é considerado porque Ushuaia, na verdade, é uma grande cidade, é a grande cidade mais austral que a gente tem no mundo. Então sim, eu estou no fim do mundo e já estou aqui na placa de Ushuaia, fim do mundo. Essa placa fica bem aqui no porto, pertinho de várias cabines de turismo onde você pode comprar os passeios e fica bem em frente ao porto, exatamente onde saem os passeios também, gente. Então assim, vale a pena dar uma passadinha aqui para você tirar sua fotinha aqui na placa de Ushuaia, no fim do mundo. E galera, na verdade, o canal Beagle, que é esse grande canal, que está aqui do meu lado, ele divide a Argentina do Chile, então do lado de cá a gente tem a Argentina e do lado de lá já é o Chile, então a gente está bem na fronteira. Agora vamos ver como são os preços no mercado aqui em Ushuaia. Eu estou no mercado lá anônima, que dizem que tem um preço um pouco mais em conta do que os demais. Vamos ver, parece bem legal, gente, mercado bem grande aqui. Na verdade é o mesmo que eu fui em El Calafate, a mesma rede, então parece que é uma rede grande aqui da Argentina. Mas aqui tem outro mercado também, tem o Carrefour, mas nos disseram que esse aqui é melhor, preço um pouco mais em conta. Vamos ver. Tem de tudo, tem roupas, tem bastante coisa aqui, gente, até coisa já de Natal já por aqui. Olha, eletrodomésticos. Aqui é a parte de frutas, né, pera, uvas, maçãs, variedades, mangas, kiwi, nozes. O vinho que acha com 6 unidades, 735 pesos, com 12 unidades, 1215 pesos. Aqui a gente tem o queijo mocharela, 889 pesos. Tem esse outro queijo aqui dando 815 pesos. A água aqui, olha, né, 353 e 75 pesos. Vamos ver a quantidade de sódio aqui. Sódio, 55 miligramas por litro. Tem bastante sódio. Vamos ver outra. Essa aqui, sei lá. Sódio, 35. Bonato. Sódio. Essa celeira aqui parece melhor. Isso, litro-reide, caraca. Litrão de litro-reide. 637 pesos. Ou 619. Nesse menorzinho aqui, 385. 388. Ou Powerade, 283. E vamos ver desodorante. Nivea, men, 770 pesos. Esse Active Dry, 770 pesos, gente. E o feminino, vamos achar aqui. Nivea, men. E o feminino, vamos achar aqui. Nivea, 770 também. Esse Pearl Beauty. Era o Black Pearl. O Black Invisible. O Black Invisible, 935 pesos. Isso dá em torno aí de 5 reais, gente. Na conversão, tá muito barato. 5 reais. E aí, os preços dos alfajores. Esse aqui, Rorito. Eu já ouvi falar que é bom, gente. 2.329 pesos, com 6 unidades. Tem da Milka, por 1.459 pesos. E aqui embaixo tem uns menorezinhos, ó. 1.119 pesos. Desse Rorito também. E tem outras marcas também. Nossa, muito barato. Desse de leite, 725 pesos. Gente, tem esse da marca Manfrey. 575 pesos. Milkaute, 1.065 pesos. O leite aqui, gente. Tá 485 pesos. Leite da marca aqui do mercado. Esse aqui já tá 709. Então, você vê que o preço da marca do mercado é um pouquinho melhor, né? Tem... Olha aqui os produtos. Fralda, 6.375 pesos. Leite desnatado, 485 pesos. Logo após o mercado, eu fui conhecer a principal avenida de Ushuaia, a Avenida San Martín. Ela é uma das principais vias comerciais e turísticas da cidade, possuindo uma localização central, próxima a diversos pontos turísticos, lojas, restaurantes e outros estabelecimentos. Ela é conhecida por seu farto comércio, oferecendo uma variedade de produtos, desde souvenirs, artesanatos locais e até roupas e equipamentos para atividades ao ar livre, como o trekking e esqui. Resumo da comprinha de hoje, gente, ó. Comprei isso tudo aqui. Manteiga, queijo, alfajores, frutas, passas, um mix aqui, né? Bolinho de chocolate, creme, água, duas águas, quatro iogurtes, banana, ovo, pão. E isso tudo deu um total de 8 mil pesos, ó. Aí vamos vendo aqui os preços de tudo que eu comprei. E aí essa comprinha aqui deu um total de 44 reais. Eu comprei umas coisinhas aqui, né, gente? Alfajor, coisas que aumentam um pouco o preço, um cremezinho para as mãos, porque minha mão já está bem ruim. E eu comprei lá no centrinho também, na ruazinha principal, essa caixinha de alfajores sortidos, que eu escolhi os sabores. Ela custou 4.400 pesos, o que dá 22 reais. Aí vem seis alfajores de diferentes sabores. E, gente, é super importante, se você for fazer uma viagem internacional, fazer o seguro viagem. Principalmente se você for, inclusive, para a Europa, que lá é obrigatório. E eu fiz o meu seguro com a Real Seguro Viagem. Eles são o primeiro comparador de seguro viagem do Brasil. E lá eles vão te fornecer os melhores preços, com as melhores condições de pagamento. Eu vou deixar aqui do lado o QR Code para você fazer o seu seguro com a Real. E aí Música Música